Bom dia, trailerandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo. Eu sou a Diana. E esse é o Trailerando Por Aí. Não são nem 9 horas da manhã e sabe o que nós estamos fazendo? Nós vamos começar um dos nossos hobbies prediletos, que é... Cerveja! Mas não é beber cerveja, né? Vocês não estão achando que a gente vai beber às 9 da manhã. Não, a gente espera até depois das 9. Não, aqui em casa, no trailer e tal, é o seguinte, é 11 horas e é open bar. Antes das 11 ninguém bebe. A não ser que você vire à noite, mas a gente não está mais na idade. Então, vamos lá. A gente vai fazer cerveja e vai mostrar para vocês como é que faz cerveja. Ok? Roda a vinheta! Volte! Então, Diana, explica para o povo o básico. A gente... Como é que começa, como é que nasce a cerveja? Bom, a cerveja nasce com um chazinho. Olha que lindo! Um chazinho feito de... Malte. Malte. Malte é uma... Cereal? É, um cereal. Ele parece... Sei lá, trigo, vamos dizer. A aparência dele é de trigo. Só que a diferença é que ele é rico em sabor e açúcar, né? Isso. Então, a gente faz um grande chá, põe água, põe para esquentar. Por quê? O que ele vai extrair do malte? O açúcar. O açúcar e o sabor. Isso. Uma parte do sabor da cerveja vem do uso do malte. Existem muitos tipos de malte, muitos graus de torrefação do malte. Então, você tem praticamente infinitas possibilidades de sabores, tipos de cerveja para fazer só a partir do malte. Então, extraído esse suco, a gente coa, fica só com o líquido bem, vamos dizer, aromatizado, doce e já com a cor, porque dependendo do grau de torrefação do tipo de malte, você tem também a cor que vai dar na cerveja. E aí, o próximo passo? O próximo passo é ferver esse líquido juntamente com uma plantinha que se chama lúpulo. Essa aqui, ó. Essa florzinha linda. Depois eu vou mostrar o pé para vocês. Nós plantamos em casa, a gente fez uma experiência esse ano. A inflorescência é uma trepadeirazinha e a florzinha dela é o lúpulo. O lúpulo vai dar o amargor e também parte do sabor da cerveja. Não é só amargor, muita gente pensa. Ele também dá um pouco do aroma, um pouco do sabor da cerveja, dependendo da hora que você coloca esse lúpulo nessa fervura aí. Muito bem. Então, a gente tinha o doce e a cor do malte e o lúpulo vai dar o amarguinho. E esse aroma, né? Dependendo do tipo de lúpulo, porque existem também muitas variedades, você puxa um para fruta, um para madeira, um para... o que mais? Verdes, né? Com as verdes, capinhas... Cítrico. Então, cada tipo de lúpulo você dá uma característica na cerveja também existe. Então, vocês imaginam quantas combinações só entre malte e lúpulo você pode conseguir fazer, né? Quantas cervejas você pode conseguir. Bom, isto posto, fez tudo isso, você vai deixar ela limpinha, vai ficar só com esse líquido já, com o aroma, com o sabor, com todas as características, mas não tem álcool, né? É um chazão doce e aí a gente vai fazer o que para transformar em álcool? A gente vai adicionar uma levedura e essa levedura vai transformar todo o açúcar que tem o nosso chazinho em álcool e gás carbônico. O gás carbônico a gente deixa embora, em princípio, e ela vai transformar. A levedura é tipo um fermento, vamos dizer, da mesma família do fermento que a gente usa para fazer pão, só que ele tem outras características um pouquinho diferentes. Embora antigamente se fazia cerveja com o fermento de pão, né? Hoje em dia você tem o desenvolvimento de cepas, né? De tipos de leveduras diferentes, também vários tipos de levedura, porque elas têm características diferentes e elas vão também acabar acrescentando um pouco mais de sabor nessa cerveja. Então uma cerveja artesanal, ela é rica em questão de sabores, né? Como a gente viu. Então tem o malte, tem o lúpulo, tem a torrefação do malte, tem o tipo de lúpulo, o momento que você põe o lúpulo, o tempo que você deixa ele fervendo e a levedura. Essa levedura vai papar todo o álcool, todo o açúcar, vai transformar em álcool e aí a gente vai ter então a cerveja praticamente pronta. Depois o que a gente faz é tirar esse líquido, separar da levedura, uma vez que ela terminou o trabalho dela, ela entra em dormência e fica no fundo do balde. Isso é entre o que a gente vai fazer hoje e esse processo de terminar o trabalho da levedura fica aproximadamente entre uma semana, dez dias, né? Aí depois ele vai pra geladeira pra terminar esse processo, pra que a maioria da levedura que ainda esteja em suspensão nesse líquido, ela termine de assentar e a cerveja vai também amadurecendo e vai começando a tomar forma ali na geladeira mais uma semana e mais dez dias, né? Então é um processo que leva aí por volta de trinta dias, porque você ainda depois disso vai fazer o quê? Engarrafar. Engarrafar. Quando você engarrafa, você tem ainda, por mais que você já deixou essa levedura fora, você ainda tem um pouco dela nesse líquido aí que sobrou, nessa cerveja, só que ela tá totalmente sem gás. Então pra você carbonatar, pra você deixar ela com gás, aquele psss tão gostoso de ouvir quando a gente abre, você vai colocar no engarrafamento um pouquinho de açúcar pra estimular esse restinho da levedura a fazer esse gás necessário pra você poder abrir a cerveja. Então o engarrafamento é pegar esse líquido pronto, no final do processo todo dentro da da geladeira, colocar dentro da garrafa com um pouquinho de açúcar, fechar com a tampa e deixar descansando mais uma semana. Então esse processo todo que a gente vai mostrar pra vocês aí todinho, resumidamente nesse vídeo, ele dura trinta dias aproximadamente. E aí sim tá na hora de você botar a sua geladeira na cerveja e curtir. O quê? A cerveja na geladeira e curtir. Ah, tá. Depois das onze, viu gente? Então vamos ver como é que funciona. Todo o processo que a gente comentou com vocês de fervura, de extração do açúcar, ele pode ser feito numa panela comum com fogareira embaixo, que é como a gente fazia antigamente. Só que agora nós compramos uma panela elétrica que regula automaticamente a temperatura pra gente. Então isso elimina bastante trabalho e ela vai fazendo alguns processos automaticamente. Detalhando um pouco, agora a gente falou grosso modo, vocês viram, a gente colocou água. Ah, qual água? Qual que é a água? O pH não pode estar absurdamente ácido, absurdamente básico, mas a água filtrada da sua casa é perfeita, porque a menos que você vá fazer um concurso na Bélgica, essas pequenas variações não vão dar muita influência. O ideal seria o pH, Diana? É 5.4, 5.5. Então é mais ou menos a água que você vai tirar da sua casa. Existem regiões do Brasil que são águas muito alcalinas, muito duras, muito ácidas, então é bom aí você regulariza um pouco. Quando você coloca a água pra esquentar, cada temperatura vai extraindo do malte determinadas características, então por isso a gente programa e aí quando você não tem a máquina, você faz isso manualmente. Você tem o termômetro, você pega o termômetro na panela, vai colocando e vai vendo e você tem que deixar X tempo a X graus, depois Y tempo a Y graus, depois mais... e aí cada fase dessa vai extraindo determinadas características do malte, né? Então a primeira... Então, na verdade são enzimas que trabalham, tá? Existe uma enzima que se chama beta-amilase, que é a que extrai o açúcar do malte. Então ela trabalha na faixa até 65 graus, tá? Entre 60 e 65. Então a primeira fase é deixar 30 minutos a 65 graus. Então você programa, ou se você não programar, você escreve no papel, vai deixando o relógio, vai vendo a temperatura, desliga o fogo, acende o fogo, desliga o fogo, acende o fogo. Essa é a vantagem da máquina, ela faz essa manutenção sozinha. Depois... A segunda fase a gente vai extrair o sabor do malte e o que vai dar corpo na cerveja. Então, essa é uma outra enzima que vai trabalhar que se chama alfa-amilase. E ela vai deixar a nossa cerveja mais encorpada e com aquele gostinho de malte gostoso, né? Docinho, assim. E ela trabalha por volta de 75 graus, é isso? Até 75. Até 75. Então você programa mais tanto tempo, no nosso caso é mais... 72 a gente programou, mais meia hora, isso. Mais 30 minutos a 72 graus. Isto foi feito, aí vai pra fervura. Não, calma, não. Tem mais uma temperatura. A última temperatura a gente aumenta até uns 78, 79, não pode passar de 80, tá? Pra inativar todas as enzimas. Pra ter inativação. Então por 10 minutos a gente deixa nessa temperatura pra que as enzimas parem de trabalhar. Isso, matou as enzimas, fez o primeiro assassinato. Isso. Aí vai pra fervura e aí você vai acrescentar lúpulo e tal. Então é isso que nós fizemos agora. Colocamos a água, como vocês viram. E aí ele vai fazer, vai chegar na temperatura correta pra gente adicionar o malte. É, muito bem. Agora a nossa maquininha pitou aqui. Ela chegou na temperatura que nós programamos. E vamos colocar aqui o malte dentro da panelinha. Tem que ir jogando devagar pra ele não empelotar. Bom, então o que aconteceu foi que nós, terminado o tempo do chazão, a gente coa, né? Esse balde aqui ele tem, ele é furado, ele tem uma peneira de aço norte no fundo. O malte já tá, foi extraído todo o açúcar. Tá aqui. Então agora é hora de jogar o lúpulo. 15? 15 gramas. Precisão, hein? Então, gente, esse lúpulo... É o lúpulo, é aquela flor, só que a gente compra, porque precisaria de uma plantação maior, uma quantidade maior. Muitas variedades. Então a gente já compra ele pelletizado, que é aquela florzinha, só que montada em pellet, como se fosse uma raçãozinha de coelho. E é assim que se usa o lúpulo. A gente vê na receita, vê a quantidade, e coloca no momento que a receita manda. Vamos lúpular a cerveja. E aí ela vai ficar na fervura durante quanto tempo? Uma hora? Durante uma hora. Uma hora fervendo com o lúpulo para dar o amargor. Essa lupulagem é a lupulagem do amargor. Agora, Diana? Então, agora nós estamos fazendo o que se chama de willpul, que é fazer um redemoinho aqui. Para quê? Para que todo o lúpulo que a gente jogou aqui dentro fique no centro, e na hora da gente tirar a cerveja, ele não saia pela torneirinha que a gente não quer. Então, vamos lá, Treveirandos. A cerveja já ferveu, agora ela tem que ser resfriada, certo? Para inocularmos a levedura. A levedura não pode entrar na cerveja com a temperatura que ela está. No momento ela está a 85 graus, ela vai simplesmente matar a levedura se a gente colocá-la assim. A levedura, ela aguenta no máximo uns 29, 30 graus. Para isso, a gente tem que resfriar o rosto. Tem várias técnicas para fazer isso. A mais comum é você pegar o seu baldinho e colocar dentro de uma bacia cheia de gelo. Que a gente fez por muitos anos. Por muitos anos. Agora nós compramos uma traquitaninha aqui que se chama Schiller. E o Schiller é uma serpentina por onde entra a água fria e aqui sai a água fria. Ao mesmo tempo que por aqui entra o mosto e aqui sai o mosto. E a água que vai passando aqui vai resfriando o mosto enquanto ele vai passando e caindo dentro do balde. Isso apressa o processo, né? Que leva mais ou menos uns 10 minutos. Sendo que com o gelo a gente levava uma meia hora para conseguir resfriar ela até a temperatura adequada. Isso é importante porque nesse momento é o momento que pode contaminar a cerveja. Qualquer bactéria, qualquer coisinha que agora contamine estraga completamente a cerveja. Então esse é o momento que é precioso. Tem que ser... Tudo aqui está esterilizado. Tudo está lavado. O balde, as mangueiras, tudo super limpo. E quanto mais rápido a gente fizer menos problema... A probabilidade de contaminar. Então vamos embora. Então agora nós vamos abrir a água aqui. Ah! Esse processo na verdade gasta muita água. O gelo não gasta muita água. Então o que a gente faz? A gente passa aqui no shiller e já aproveita a água na máquina de lavar porque afinal a gente não pode desperdiçar. Então aqui está saindo a água que vai entrando na máquina. E agora nós vamos abrir a cerveja que vai começar a sair aqui e cair no balde. Já sendo a resfriada. Então terminou esse processo a gente vai conferir a temperatura com o termômetro para ver se pode já inocular a levedura. E aí é simplesmente jogar a levedura e colocar ela para fermentar e deixar ela descansando. Essa fica uma semana. Uma semana. Uma semana descansando. Muito bem. Terminado então. Tiramos aqui. Vê aqui no fundo se dá para enxergar o resto lá que sobrou, né? De todo o lúpulo lá no fundo da panela. Passou tudo pelo chiller e agora estamos medindo para ver se está com 28, 27. 27, 28. O limite para? 30 graus é o limite. 30 graus. Então já podemos inocular. Vamos preparar a levedura e jogar ali. Olha aí no fundo, ó. Então o que sobrou aí é o lúpulo. Então essa parte a gente não quer. Então na hora de trasfegar a gente não deixa isso aí. Ela vai, passa pelo chiller sai da saco das torneirinhas passa para resfriar e vem para o balde e aí ela já chega aqui quase limpa, né? Nessa hora é importante deixar fazer essa espuminha. Significa que ela está aerando, tá? Porque o fermento precisa do oxigênio para poder começar a trabalhar. Então a gente deixa realmente fazer essa aeração para poder o fermento começar a trabalhar rapidinho. Então, aqui está a levedura. Posso dar o outro lado? É igual. É igual. É um pozinho como aquela de pão igualzinha, né? Mas a gente vai agora jogar ela por cima do nosso mosto. Aí é só jogar assim e ela vai hidratando agora com o próprio mosto e vai perceber que tem comidinha e vai começar a trabalhar. Agora é só tampar direitinho e deixar descansando por uma semana. Existem basicamente dois tipos de cerveja as Ales e as Lagers, tá? Essa que nós estamos fazendo é a Ale e ela tem o que a gente chama de alta fermentação. O que é alta fermentação? O fermento trabalha na parte superior aqui do balde e quando ele fica inativado ele desce e fica decantado no fundo do balde. As Lagers que são aquelas cervejas que a gente geralmente compra prontas, né? Que são as... Pilsen. Pilsen, Bock, essas aí que geralmente são feitas pelas grandes indústrias, elas trabalham com o fermento na parte de baixo do fermentador. Então... São chamadas de baixa fermentação. É, são chamadas de baixa fermentação porque elas trabalham na parte de baixo do fermentador. Então, o que nós estamos fazendo é uma Ale ou esse fermento trabalha na parte superior do balde e elas aguentam uma temperatura mais alta. Nós vamos fermentar ela entre 20 e 22 graus. As Lagers têm que ser fermentadas na faixa de 15 graus, 12, por aí. Então, a gente usa essa aqui porque ela pode ser feita na temperatura no ambiente ou se você tiver um controlador que a gente tem aqui a gente vai pôr na geladeira e deixá-la a uns entre 20 e 22 graus que é a temperatura ideal para ela. Vamos colocar a tampinha. Pode ver que a nossa tampinha tem um buraquinho aqui. Esse buraquinho é por onde vai sair o gás carbônico gerado pela levedura, tá? E agora nós vamos ver... Vamos levar vocês lá para baixo para mostrar como é que a gente tampa isso aqui para não deixar entrar nenhuma contaminação e para o gás carbônico poder sair. Então, pessoal, isso aqui é o que a gente chama de airlock. Airlock significa o quê? Ele barra o ar que entra no fermentador. A gente espeta isso aqui naquele buraquinho e vocês estão vendo que aqui ele faz um caminho, um S, né? E nesse meio do caminho a gente coloca álcool e esse álcool aqui faz o quê? Ele impede que o ar que venha de fora entre para dentro da cerveja e contamine a cerveja. Mas, ao mesmo tempo, ele permite que com a pressão que vai ser formada com o CO2, esse CO2 saia por aqui sem contaminar a cerveja. Certo? Certíssimo. Então, nós vamos despertar isso aqui naquele buraquinho. Prontinho. Tato, né? Isso aqui é o nosso termostato que fica dentro da geladeira e aqui o nosso controlador vai manter ela a uma temperatura de 22 graus. Então, o aparelhinho você regula, fala assim, ah, quantos graus eu quero que a geladeira... Você coloca aí, eu quero que ela fique a 22 graus. Ela vai manter. Quando a temperatura chegar em 22, ela desliga o motor. Quando ela baixar, ela liga o motor. E assim, ela permanece controlando. O aparelhinho barato custa... Não, uns 60, 80 reais. Depende do local que você compra. Ah, pela internet pode comprar. E ele vale a pena porque ele dá uma acuidade bem legal na fabricação da cerveja. Bom, depois, então, passado uma semana... Uma semana ou 10 dias? Quanto ficou essa aí? Essa ficou 10 dias porque a gente fez um dry hop, o dry hop é colocar o lúpulo na cerveja já pronta para dar aquele aroma gostoso. Uma última lúpulada, né? Ele tem o lúpulo normal e depois a última lúpulagem com a cerveja já pronta. Esse tipo de método chama dry hop, mas são detalhes de fabricação. Então, ela ficou na geladeira, temperatura controlada e agora a gente está tirando para deixar no fundinho, vocês vão ver toda a levedura dormida. Ela já está aqui pronta, ela já tem o teor alcoólico, ela já tem o aroma, que eu estou sentindo vocês não, já tem o sabor, mas não tem o gás ainda. Então, o que a gente está fazendo é separar e deixar a levedura lá no fundo para ela não turvar a cerveja. Essa levedura já trabalhou, já fez o que tinha que fazer. Agora ela vai para o lixo. Eventualmente, você até pode guardar, né? E reaproveitar, porque ela está viva ainda, né? Ela está, na verdade... Dormente só. Está dormente. Se você colocar ela numa outra braçagem, com um outro chazão com mais açúcar, ela vai reativar, vai ficar louca, vai começar a comer o açúcar e vai começar a produzir o álcool. Essa é a levedura que sobrou. A gente tira isso, porque senão ela deixa um gosto muito forte, acaba turvando a cerveja. E aí... Ela ficou ali agora. Com a coloração que ela deve ter. Já mais transparentinha. E está quase pronta para ser engarrafada. Agora só falta colocar aquele açúcar final para ela poder formar o gás carbônico dentro da garrafa. Essas garrafas foram todas lavadas, esterilizadas. Isso aqui chama-se ácido paracético. Ele é usado em desinfecção de hospitais, etc. Então, ele mata toda e qualquer bactéria que possa ter na garrafa e em todos os utensílios que a gente utiliza. Põe em contato com a cerveja. Dilui na água e usa. Então, as garrafas... que garrafas? A gente compra a garrafa, compra um lote de garrafas, mas também reaproveita a garrafa quando a gente compra a cerveja artesanal para tomar. A gente tira o rótulo, guarda, lava direitinho, desinfeta, elas ficam guardadas. Tem um estoque, as que ainda estão para ser limpas. A gente produz bastante cerveja. Atualmente, quanto tem no estoque? Pronta já? É... uns 40 litros de cerveja. 40 litros pronto, engarrafado, né? Isso que dá umas 70 garrafas por aí. É. E aí... Nossa, vocês bebem tudo isso de cerveja? Não. A gente vai para o churrasco, a gente leva, a gente dá para os amigos, a gente toma uma, duas garrafas por fim de semana e olha lá. Bom, então depois de passado os 10 dias... Cada receita varia, né? 10 dias, uma semana, mas pode ser um pouco mais, aí tem que ver a receita. Mas passado o tempo na geladeira, tira e aí tem que acrescentar o açuquinha, como eu falei, né? Isso, a gente dissolveu o açúcar aqui na água, tem um cálculo certo para fazer, que não vem ao caso agora. A gente já preparou aqui, dissolveu, deu uma fervidinha. E açúcar cristal e água comum? Só... É, açúcar de cana, açúcar cristal, açúcar... Qualquer açúcar, na verdade, pode ser até açúcar mascavo, vai dependendo... Da receita, do que você quer. Do gosto que você quer, né? Então, a gente vai jogar isso aqui dentro agora e em toda a cerveja para depois engarrafar. A outra opção, você comprar já pronto, tem uns sachezinhos que você coloca diretamente na garrafa e aí você não precisa jogar lá no balde. Você põe na garrafa e já joga a cerveja aqui que ele já dissolve e já prepara. Só que é mais caro, né? Então a gente... Bem mais caro. Então a gente opta por fazer o açúcar todo para a quantidade de cerveja e jogar lá. Agora é fácil, é só jogar... Mexer bem. Por isso que a gente tem que tirar a levedura antes porque na hora de mexer ela acaba se incorporando de novo na cerveja e a gente não quer isso. A gente quer uma cerveja clarinha, limpinha, sem gosto de fermento. sem gosto de levedura. Agora a coisa é muito simples. A gente pega a garrafinha que já foi esterilizada e simplesmente... enche. Enche. Olha que lindo. Bom, depois de engarrafado o próximo passo então é fechar a garrafa. Por isso a gente compra as tampinhas. Tem dois tipos de tampinha. Tem aquela que usa para... como chama? Long neck. Que é de rosca. e essa é a tampinha normal que você usa o abridor. Então você simplesmente coloca a tampinha, leva aqui no... arrolhador aqui, prensa, e... tá pronto. E assim vamos. Vamos. Agora ela tem que descansar para o açúcar fazer efeito e carbonatar. Ela fica quanto tempo, Diana? É, leva... sete dias, a partir de sete dias, tá? Melhor deixar um pouquinho mais, mas com sete dias já dá para dar aquela provinha nela. Então, é isso aí. até daqui a sete, a dez dias, crianças. Durmam bem. Esse é o restinho que sobrou. Não dá para encher uma garrafa, mas dá para a gente já ver como é que saiu a cerveja. Então a cor dela já está. É essa a cor definitiva dela. A transparência, o aroma, o sabor, o álcool, já está tudo aqui. Só não tem o gás. Então, se você fosse tomado, é a impressão que uma cerveja choca. vamos dizer assim. Porque ela não tem o gás. Mas todas as características dela já estão aqui. Então, obviamente que ninguém desperdiça nada, né? Saúde! Boa pra caramba! Saúde! Bom, esse processo que vocês viram até agora é o que a gente chama de braçagem. Desde a hora que a gente coloca o malte para ferver, para esquentar, para ir soltando as propriedades, até a hora que você inocula a levedura para começar a fermentar a cerveja. Então, essa braçagem, normalmente, ela dura por volta de seis horas se você não tem essa panela inteligente aqui que a gente tem. Isso, você tem que ficar o tempo todo controlando a temperatura, vendo, baixando o fogo, levantando o fogo, ela te deixa por volta de seis horas de trabalho. Com essa panela aqui, a gente economiza umas duas horas. Então, agora, é exatamente uma hora da tarde, a gente começou um pouquinho antes de nove, umas quinze para as nove, dez para as nove. Então, deu quatro horas certinho, quatro horas e dez. E a vantagem, além de economizar esse tempo, é que a gente não precisa ficar o tempo todo ocupado, 100% do tempo em cima do processo. Coisa que, quando você faz manualmente com uma panela, dá para fazer, tranquilo, mas você tem que ficar 100% do tempo dessas seis horas em função dessa fabricação de cerveja. Esse é o... são os métodos clássicos. Agora, se você quiser economizar tanto as quatro horas como as seis horas, eu vou contar um segredo para vocês. Espera aí. Muito bem. isto aqui é simplesmente... você já deve ter... se você tem a minha idade aí, ou não sei se hoje ainda existe, você deve conhecer o lanjal, o tanjal, que é um concentrado que você mistura com a água e faz o suco de laranja e tal. Esse aqui é um cervejal. Você compra pela internet, ele já vem com a levedura e ele é o concentrado de toda essa etapa de quatro a seis horas que a gente fez. Ou seja, você abre a lata, joga no balde, joga a levedura e põe para fermentar. Você leva mais ou menos uns dez minutos. Tem que dar uma esquentadinha porque ele é muito grosso para você aproveitar bem. Joga a água na quantidade, aqui tem toda a receita certinha em português, os insumos são todos importados e você consegue fazer a cerveja economizando todas essas quatro a seis horas de trabalho e é uma cerveja muito boa. Então fica aí a dica, se você quiser dá para fazer também. Ok? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo que a gente quis passar para você, uma experiência que a gente faz há muitos anos que é produzir a própria cerveja e como se diz no meio cervejeiro, a pior cerveja que você faça vai ser melhor do que a que você compra. Muito melhor, sempre. Então experimenta, recomendo que experimente. Começa com essa lata aí que a gente falou, você procura pela internet extrato lupulado. Você vai ter uma série de locais que vendem, entregue em casa e a instrução está toda lá. Basta você ter depois o balde fermentador, dois baldes que você compra também pela internet e você pode produzir sua própria cerveja e as garrafas e a tampinha e o engarrafador. É isso aí. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Inscreva-se. Se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!